Música Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é Tibúrcio, o seu amigo desenhista Tudo bem? Gente, passou duas semanas e eu ainda não consegui arrumar a minha mudança E também não consegui a câmera de melhor definição Eu estou querendo para fazer os pedidos Então eu vou fazer outro desenho simples E está acontecendo um negócio curioso que eu estou achando que os desenhos simples estão fazendo sucesso Porque eles são mais simples Então hoje eu vou fazer um negócio bem simples Mas bem simples mesmo Pelo menos eu considero bem simples É uma van, tipo uma Kombi, uma coisa assim Sem marca definida Eu vou apenas passar alguns detalhes Que são interessantes e relevantes Na hora que você constrói a imagem Vamos lá É arrumar equipamento de desenho é o seguinte Bom, eu vou desenhar uma van Vamos lá Essa van que eu vou desenhar Ela é baseada em um sólido geométrico Tá? Como quando eu desenhei ônibus Ela é baseada em um sólido geométrico Se a gente for pensar no sólido ao todo Ele seria assim Deu para entender? Se a gente fosse pensar ele geometricamente Ele seria uma coisa mais ou menos assim Isso aqui seria a parte de trás do sólido Isso aqui é a parte da frente do sólido Né? Bom Aí a gente vai imaginar As rodinhas Da van Tá? As rodinhas Elas tem Essas rodinhas Elas tem que ter Mais ou menos a mesma distância De cima para baixo Para ficarem coerentes Entendeu? Só isso Entendeu? Então eu vou começar aqui fazendo as rodinhas dela Tá? Vocês reparem Não é uma coisa complicada É claro Você precisa de um pouco de É... Prática Para fazer duas rodas tão parecidas Certo? Mas para isso você tem que praticar Tá? Aí eu estou fazendo o para-choque Da van O para-choque Aqui a mesma coisa A mesma regra que eu estou colocando para cá Coloca-se aqui para a parte do... Do... Do nível aqui da... Caminhãozinho Tem que estar no mesmo nível Tá? Se você não botar no mesmo nível Vai ficar tanto troxo Entendeu? Aí a gente chega Na parte dos vidros E aí que chega o macete Pô, qual é o macete? O macete é que você vai pensar Assim Olha lá Bom, você imagina A não ser que o desenho seja diferente Se você queira fazer um desenho diferente Nesse caso aqui A nossa van Ela tem A mesma altura Em todas as janelas Tá? E aqui eu vou usar os quadros Que é... Seria um exagero Tá? Mas a ideia é Fazer com que As janelinhas da van Tenham Especialmente nesse sentido Onde eu estou fazendo Vertical Tenham A mesma A mesma disposição Ela fica até exageradamente reta E pra isso você dá Você arredonda as bordas Você pode por sua própria conta Depois Definir Se ela poderia ser mais Ter uma frente mais bojuda Mais pra frente E aí você vai ajustando Tomando isso aqui como base Entendeu? Essa vanzinha aqui tem Janela de ônibus Aqui a luz de trás Farol da frente Pra não deixar com muita cara de pome Olha a minha famosa A churra E aqui foi Volante Motorista Motorista E a parte interna Aqui dela Eu acho que eu estou com essa van na cabeça Porque eu fiz mudança A gente pode terminar a van aqui Ou a gente pode tentar fazer um bagageiro nela Isso aqui são os apoios do bagageiro Aí a gente usa a régua Pra fazer Essas hastes Em bagageiro E a gente leva em conta O outro lado O que quer levar em conta O outro lado É você não Não esquecer Aonde termina aquele sólido Que nós começamos a fazer Sabe? É isso A gente joga aqui A gente joga aqui Outra churra E está pronto Nosso desenho simples Ó Brum Pra você experimentar fazer Você pode tentar modernizar a sua van Botando faróis diferentes Botando espelhos diferentes Tentando incrementá-la Porque na verdade Esses caminhões Eles são basicamente A mesma coisa Desde sempre Desde os anos 50 Entende? O que muda realmente É a carroceria Que as vezes O cara faz O veículo assim Mas aí bota a carroceria assim Né? E Entendeu? Aí fica mais moderno Aí vocês podem tentar fazer isso também Tá bom? Ó Estou assinando Ainda estamos em abril De 2016 Está aqui pessoal O desenho de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Vou botar ele mais pra cá Pra ficar mais bonito Tcham 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 Ó Gostou? Divulgue Mostre pros seus amigos E ajude Esse canal A crescer Ó Um grande abraço Tchau É o Tiburcio Que tá se despedindo Bom dia Boa tarde Boa noite Aqui é o Tiburcio Seu amigo ilustrador Indo embora Desenhem bastante Fiquem com Deus Fiquem bem E divirtam-se Espero que gostem da Do veículo mais simplificado Um abraço Tchau 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 Tchau